Quando eu estava grávida, eu descobri que logo ao nascer, de preferência na maternidade, todo bebê deve fazer um exame muito importante, o teste do olhinho. Ele identifica doenças quando ainda é possível tratar e evitar que a criança fique cega. É rápido e não dói. A gente sempre quer ter certeza que está tudo bem com o nosso bebê. Teste do olhinho. Não perca esta chance. Uma campanha do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria.